Oi, pessoal! Bem-vindos! Como estão? Espero que vocês tenham gostado! Seasons of the Year As estações do ano são primavera, verão, outono, inverno, e elas surgem por causa do movimento da terra. Tudo acontece de forma organizada pela natureza. Na primavera, sentimos o perfume e o colorido das flores. No verão, hum, que calor! Tempo de praia, de sol. No outono, as folhas caem. No inverno, que frio! Precisamos nos agasalhar. Spring, spring, primavera. Summer, summer, verão. Fall, fall, outono para os americanos. Autumn, autumn, outono para os britânicos. Winter, winter, inverno. Vocabulary review. Seasons, winter, spring, summer, fall, autumn. Thanks for watching. Bye-bye, and take care.